Olá, alunos! Professora Patrícia de volta aí com vocês, tá? Vamos falar sobre potência, e está no capítulo 5 do livro de vocês de matemática, e também sobre raiz, né? Nós finalizamos aqui a nossa aula de função modular e partimos para a gente dar entrada no livro de vocês sobre potência e raiz, né? Vamos lembrar, relembrar, porque esse conteúdo, ele é dado no sétimo ano, apresenta, faz as apresentações no oitavo, algumas situações, sempre envolve quando vocês estão fazendo o cálculo, sempre lembra-se de potência, raiz quadrada, e no nosso livro, ele veio com essa preocupação aí de demonstrar as propriedades para vocês, para vocês relembrarem. Tem muitos alunos que dominam essa área, mas tem alguns que, né, tem uma certa dificuldade. Para a gente não ter essa dificuldade e fazer o nivelamento, o livro traz aí o estudo de novo de potência e de raiz quadrada. Então, vamos prestar atenção direitinho, eu coloquei aqui organizado para vocês, tá? O livro de vocês está mostrando bem as propriedades e tem alguns exemplos. Só que observei que alguns exemplos eles vão ficando embaralhados, aí fica meio bagunçado. Então, eu organizei certinho, fazendo a sequência de potência para vocês não se perderem, tá bom? Então, vamos lá, primeira propriedade de potência. Eu tenho potência, onde a base aqui, ela é uma base igual, olha aqui, A vezes A, A, A elevada a linha, vezes A elevada a linha. Essa primeira propriedade é chamada de produto. Por que produto? Eu vou fazer a multiplicação dessas bases, eu vou fazer, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, certo? Eu repito a base e vou somar os expoentes. Na divisão, o que que acontece? Eu vou fazer a divisão aí da base, coloco aqui a base, ó, repetir a mesma base aqui e eu vou diminuir os expoentes. M, B, N, vai dar o valor aí, utilizando a propriedade. Eu tenho aqui, quando tem duas bases diferentes, aqui ele apresentou A vezes B, né? Elevado a N. Eu vou fazer individualmente, eu vou colocar o expoente em cada base, cada um, para poder multiplicar, né? Resolvendo para multiplicar. Tenho aqui, ó, essa divisão, onde o expoente, ele está fora do parênteses. Eu tenho também aqui, e são duas bases diferentes, vou colocar duas bases diferentes e colocar o expoente em cada uma delas aí, para vocês fazerem o caldo. Na quinta propriedade, eu tenho a base elevada ao certo valor, aqui foi colocado o N, né? Vezes o expoente lá fora, né? Pode ser um outro qualquer valor, né? O que que vai acontecer? Você vai repetir a base. Quando eu ponho os expoentes, um não está dentro do parênteses e o outro está, Ah, você faz a multiplicação entre eles. Faz a multiplicação. Bora ver uma demonstração. Eu tenho aqui, primeiro exemplo aqui, ó. Esse é o primeiro exemplo aqui, ó. Quando a base é igual, expoente diferente eu vou somar. Aqui eu tenho as bases iguais, ó, bases iguais. E expoente diferente. O que é que vai acontecer? Você vai repetir a base, como repetiu aqui, ó. E vai somar na multiplicação, você soma os expoentes. Dois mais três, cinco. Se eu for resolver essa potência, o que que vai acontecer? Vou multiplicar a base quantas vezes? Cinco vezes. Está pedindo. Cinco é duas vezes duas, vezes duas, vezes duas, vezes duas, vezes duas. Vai ficar um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes eu repeti a base, que é dois, né? Então agora eu vou fazer aqui o cálculo. Duas vezes duas, quatro. Quatro vezes duas, oito. Oito vezes duas, dezesseis. E dezesseis vezes duas, trinta e dois. Cheguei ao cálculo que eu queria. Respeitando a primeira propriedade. Está aqui, ó. Coloquei em ordem para você não se perder. O um representa a primeira propriedade. Tá bom? O livro de vocês está um pouquinho diferente aí. Aí eu me preocupei com isso. Vou resolver a segunda situação. Eu posso também fazer assim, né? Se nessa mesma primeira situação aqui, eu tenho três elevado a quanto, vamos aqui? Três elevado a dois, né? Vezes três elevado... Não tem potência. Aliás, não tem uma potência. Tem elevado a uma aqui. Vai ficar três. Vou repetir a base. E eu vou pegar dois mais um, que não aparece em cima do três, né? Dois mais um vai ser três. Então, quanto que vai dar três elevado ao cubo? Olha a base. Três vezes eu vou repetir o treino. Três vezes três, vezes três. Então, três vezes três é nove. Nove vezes três é vinte e sete. Né? Estou bem... Estou bem facilindo para vocês entenderem direitinho. Ó, vinte e sete. Ok? Deu para entender aqui? Primeira propriedade múltipla. Vou repetir a base e somar os ex-correntes. Ok. Vamos na segunda propriedade. A segunda propriedade, eu marquei para cá. Vou fazer bem para vocês entenderem. Tá? Eu tenho a base aqui, que é dois. É aqui, ó. A m dividido por a m, que é igual a a m menos m. Então, na divisão, eu tenho que repetir a base quando for números iguais. Tanto nesse ponto baixo, como no operador, como no operador. E eu vou fazer a subtração dos ex-correntes. Então, eu vou pegar aqui. A verdade é que eu tenho que repetir a base. Repetir a base. E eu vou diminuir os ex-correntes. Aqui, ó. Vou diminuir os ex-correntes. 5 menos 2, 3. 5 menos 2. Na divisão, eu vou sempre subtrair. 5 menos 2, 3. Então, quantas vezes eu vou ter que multiplicar o 2? 3 vezes. Estou falando de potência. Então, vou repetir a base 3 vezes aqui, ó. Potência. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Ok? Está dando para fazer um entendimento? Para relembrar? Porque vocês estudaram esse assunto lá no sétimo ano, né? Vamos relembrando aí com calma para vocês. Outra propriedade aqui é o número 3, que é o número 3 aqui, ó. Certo? Eu tenho dois termos aqui. Dois valores diferentes. Eu tenho A e B, né? Que é 4X. São valores diferentes. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, entendeu? Colocar aqui. Faz 2. Eu vou ter que colocar o 2 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado vezes X ao quadrado. Ok? Então, observando o que aconteceu aqui, ó. Nessa terceira propriedade, A elevado a N vezes B elevado a N. Que é 4 elevado ao quadrado vezes X elevado ao quadrado. Vamos resolver? Quanto que é 4 elevado ao quadrado? Quanto? 16, né? 4 vezes 4, 16. X ao quadrado. Como ele deu um cálculo, né? Porque ele está pedindo um cálculo. X ao quadrado. Essa é a resposta que vocês vão fazer, né? Essa terceira propriedade. Vamos agora, na quarta propriedade aqui. Vamos vermos uma vez, para vocês entenderem e visualizarem aí. Não se perder no assunto. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. A base, ela está dentro do parênteses aqui, ó. 3, 7. Né? Elevado ao quadrado. Ele está pedindo para separar e colocar o expoente 2 aqui e o 7 elevado ao quadrado. Certo? Vai ficar assim. Certo? Está ficando? Bom. Repetir a base aqui em cima, embaixo. E o expoente vai ser tanto para o 2, para o 3, como para o 7. Aí, eu vou fazer a potência, né? Vou fazer o meu cálculo da potência. 3 elevado ao quadrado dá 9. 3 vezes 3, multipliquei 2 vezes, vai dar 9. E 7 elevado ao quadrado, quanto que é 7 vezes 7? 49. Ok? 7 vezes 7, 49. Olha como ficou bem organizadinho para vocês entenderem. Estão acompanhando o livro? Está um pouco assim. É para o senhor, mas não estou... Se você ver, está... Os mesmos números aí, os mesmos exemplos estão aí. Só aquele que está meio embaralhado. Por isso que, às vezes, vocês se confundem, né? Cada livro mostra uma situação. Vamos a... Essa última propriedade aqui, ó. Que é a quinta. Vamos lá. Puxa, a base está dentro do parêntese, elevado ao quadrado, né? E lá fora está o cubo. O que vai acontecer? Eu vou repetir a base. Está falando aqui, tá? Repete a base e multiplico os expoentes. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Então, a base é 2, 2 expoentes é 6. Então, eu vou multiplicar quantas vezes o 2? 6. 1, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2. Então, vamos lá. Quanto que vai dar aqui? 2 vezes 2, quanto que dá? 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2. Agora, nós fizemos o cálculo de quanto dá? 32. 32, 32 vezes 2 é 64, ok? Está dando para entender? Essas foram as primeiras propriedades de potência que apresentou no livro de vocês. E é basicamente isso, para vocês relembrarem da potência. Porque vai cair cálculos nos estudos que nós estamos trabalhando, que vai pedir potência, vai pedir raiz. E você deve lembrar, deve relembrar para a gente não se perder nos enunciados, nos cálculos que a gente vai fazendo de matemática. Bom, agora chegamos nas raízes. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, gente. Eu estou fazendo bem tranquilamente, bem com calma, que é para a gente ir, né? Ah, me perdi, professora. Volta o vídeo, aí assiste de novo. Não entendeu? Volta, às vezes tem gente que tem problema de déficit de atenção. Então, você primeiro assiste um vídeo, não assiste, entendeu? Assiste segunda vez, na terceira vez já começa a entender direitinho, tá bom? O déficit de atenção, eu encontrei alguns alunos que têm esse déficit de atenção aqui no CERT. Então, eu tenho sempre esse cuidado com o aluno com déficit de atenção. Então, para vocês que estão assistindo em casa a videoaula, vejam o vídeo, se for necessário, repetidamente, até vocês entenderem direito. Por isso que eu estou aqui com calma, né? Para explicar para vocês, né? Vamos lá, 13, né? Eu tenho aqui a raiz quadrada. Que vocês vão estudar. E essa raiz é para lembrar. Potência, vocês viram aqui, potência, 2 elevado a tal, 2 elevado a 12, multipliquei, vai dar 4. Raiz quadrada, no livro de vocês, ele está fazendo uma demonstração de raiz quadrada, ela é de 25. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada, ela é inversa da potência, tá bom? A raiz quadrada é inversa da potência. Porque se eu fosse multiplicar, aqui é o índice 2, certo? Todo radical, o índice, ele vem com o índice 2, aqui. Então, um número que multiplicar duas vezes vai dar 25. Então, 5, 5 vezes 5, 25. É isso, nem tivesse feito isso aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Ok? Por isso que falou que a potência é o inverso da raiz quadrada, a raiz quadrada é o inverso da potência. Então, vamos lá na primeira situação aqui, né, de demonstração. Eu vou ter, não dá para fazer logo, eu vi logo um resuminho aqui para a gente pegar. O que que vai acontecer? Eu tenho raiz cúbica de 6. Eu vou pegar raiz cúbica. Aí, eu vou multiplicar o número que vai dar 6 aqui. É dois valores. Então, 2 vezes 3, 2 vezes 3, é igual a 6. Certo? Peguei a minha multiplicação. Agora, o que que vai acontecer? Quando eu faço a minha multiplicação, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Separadamente, eu vou colocar 3 elevado ao cubo. Ok? Os dois, eu faço o cálculo aqui, ó. 2 vezes 3, dá 6. Certo? Eu fiz o cálculo aqui de raiz. Aí, eu peguei, separei. No livro de vocês, está explicando as propriedades. E como você está fazendo assim? Só que eu já preferi fazer direto aqui, para a gente já resolver. Quando eu tenho uma fração dentro de uma raiz, o que que acontece? Eu vou pegar esta raiz, né? Eu vou colocar individualmente. Raiz de 2 sobre raiz de 3. Ok? É isso que você tem que fazer. Aqui, a raiz, ela não toma a raiz exata. Mas, pode haver aqui um outro exercício aqui. Raiz de 49 e de 9. Tá bom? É isso aqui que vocês iam fazer. Raiz de 49 sobre raiz de 9. Que é igual a raiz de 49 a 7. E raiz de 9 é 3. Tá bom? É esse cálculo que vocês fariam. Se fosse uma raiz exata. Como não é, aqui não foi exata. Ela colocou aqui a pontinha. Tá bom? Quando eu tenho raiz quadrada, né? E estou fazendo outra raiz, fazendo uma divisão. Eu vou colocar as duas aqui, só em uma raiz. Ó, 192. Eu vou colocar 192. E eu vou dividir por 3. Tá? 192 dividido por 3. Vamos lá. Quem sabe de cabeça? Vai fazer. Quem não sabe de cabeça? Vamos trabalhar aqui, bonitinho. É 19. Não dá, né? 19 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Para eu enxergar em 18, faltou 1. Vou baixar o 2 aqui. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Menos 12 dá. Então, 192. Observem 1. 192 dividido por 3 dá raiz quadrada de 64. E qual é o número que, se eu multiplicar 3 vezes, vai dar 64. 4, né? 3 vezes. Para B, vamos com 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Então, seria 4 aqui. Tá bom? Deu para relembrar um pouquinho? Deu para relembrar um pouquinho da situação aí de raiz? Tem outros exemplos. Mas, assim, eu fiz a colocação aqui para vocês entenderem, fazerem só uma lembrança do que a gente está fazendo. Então, quando chegar na equação exponencial, você vai colocar aqui, ó, um número, né, que eu vou multiplicar tantas vezes e vai dar 64. Então, gente, 1, 2, né? Então, eu vou pegar aqui 2 elevado a x. Aí, eu vou transformar aqui numa potência. Como que eu posso transformar isso aqui numa potência? Eu vou... Dá para ver aí para vocês? Tá. Eu vou fatorar aqui, ó, 64 por 2. 64 dividido por 2 dá 32, certo? Dividido por 2 dá... Dá quanto? 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Quantas vezes apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. 2 elevado a 6. Então, vai ficar. Olha, repetir aqui, ó. 2 elevado a 6. Cancelo. Então, x é igual a 6. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Eu fiz com bastante calma para vocês acompanharem, tá? Façam as atividades que eu estou enviando para casa e pratiquem bem mais no caderno, porque no livro, ele vem algumas atividades assim que, né? Pagunça um pouquinho a mente, mas no caderno, passem o caderno, repitam, passem pesquisa, vejam. Eu estou explicando para vocês, mas vocês podem também visualizar em outros, em YouTube, não só. Porque a gente tem que ter aquela, como que a gente pode dizer assim, ter a ser bastante aguçada para querer pesquisar, né? Quando a gente não entende, a gente vai à luta. Então, veja essa videoaula, ela vai dar bastante suporte e muitas atividades que eu vou enviar para vocês, tá bom? Tchau, gente. Estúpem.